É Pedrada, é fonte do Foco esse tempo porra, é Mateus Gês na gravação, é 300 produtora, é CB na voz, é originalmente original, é 011 recordes, vai segurando Nós vem da street, hoje suíte, fiz muito vira pouco, eu fiz pouco vira muito, fiz sobres vira louco Peguei marola e hoje eu surfo em tsunami, fumando canki, degustando jack running E as mães belas implorando atenção, deixar a emoção, mandar no coração Eu troquei amor por uma nave de 300 mil, e a inveja eu desfaixei pra puta que pariu Sou tiro de fuzil, pra mente sem colete, sou lá do sul se não conhece, não vale respeite Nós tá no cash, e onde nós encosta as gata, clica e pede flecha 011 a quadrilha firme é rica e só tem chefe, em sambão na baixada, é por nós que ela se derreta É por nós que ela se derreta É por nós que ela se derreta Eu lembro bem que foi difícil demais Sofri, chorei, busquei, tentei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Eu lembro bem que foi difícil demais Sofri, chorei, tentei, busquei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Vai vendo, é assim ó Ei Murilo Azevedo, muitos já me humilharam, outros me pisaram Mas tranquilo é passado, escola pelos numerários Muitos milionários já sofreram por dia de glória Ei, loucos comigo somaram, dizendo CB, pisa fundo, acelera, cuzão Foco na estrada, força na caminhada E com fé vai pra cima, vilão Eu vim de chefe da quadrilha e ideia da firme é de cura igual Cali B12 Fim preparado pra luta o tapete, nós puxa dos trouxas que vivem de pose Calma o queimando, o bruxo do lixo ao luxo Do casca, o band de cunche, pra ficar mais elegante Eu já chamo o Nabant, que a onda é viagem gigante Não é um quilão tijolo, eu sou soco no olho Que deixa os blocos de molho Pra ela eu sou fascinante, pros bico intrigantes Só drop se a onda é gigante Pra medalha de letrista, sua mente é seu guia Que soma no claro ou no escuro Sou 011, a quadrilha eu vim pra derrubar os que andam por cima do muro Eu lembro bem que foi difícil demais Sofri, chorei, tentei, busquei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Eu lembro bem que foi difícil demais Sofri, chorei, tentei, busquei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Vai vendo Eu vou que vou, hoje eu tô que tô A mais de 100 um neguinho passou e até as bandida parceira engloidou Traz o whisky ou raca, Red Bull e as gatas jogabilidade Pede cor de placa, mas monstro que eu tiro de uma traca Reis das pistas, sua mente ataca Eu vou que vou, hoje eu tô que tô A mais de 100 um neguinho passou e até as bandida parceira engloidou Traz o whisky ou raca, Red Bull e as gatas jogabilidade Pede gol de placa, mas monstro que eu tiro de uma traca Reis das pistas, sua mente ataca Mas monstro que eu tiro de uma traca Reis das pistas, sua mente ataca Na suíte, pegação Na área VIP, só Dom Perrion 18 filaxes, brilhar no cordão De posse, panameira, tá tipo patrão Meu prédio, grande investimento Na minha voz, um raro talento Bandida comigo, é só arrebento Dinheiro no bolso, eu gasto que eu nem vendo Na barra elas pegam bronze Sem as nota nem cola com bonde Roncudo, R.E.S., escuta de longe No extremo de chão, vagabundo, se esconde Se Deus me deu, foi pra gastar De onde eu venho, nós tem pra trocar Nos cinco estrelas da mó bafafá E no dia seguinte, dá o que falar Se eu tô tipo Zeca A vida me leva na minha lagoa Chobi, perereca, dedo da suíte Camasucra, impera, celular que vira parceira É mó gué A vida me leva na minha lagoa 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 Obrigado.